Hoje eu vou estar falando da patinha de urso, quais os cuidados que devemos ter com ela, qual o melhor substrato que eu uso aqui na minha planta, frequência das regas, luminosidade, então hoje nós vamos estar falando sobre essas coisas. Bem, você aí que ainda não é inscrito em nosso canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. Os componentes que eu uso para fazer a terra de plantio da minha patinha de urso, é uma parte de terra vegetal, uma terra que eu mesmo produzo aqui com bastante nutrientes, uma parte de casca de arroz carbonizado e uma parte de areia de rio. São esses três componentes que eu uso para fazer o substrato da minha planta. E ele me dá um substrato com bastante nutrientes e bem drenável, que é o que eu preciso para essa planta. E agora gente, uma coisa muito importante, isso faz pouco tempo que eu comecei a fazer. No fundo do vaso, no fundo do meu vaso, ao invés de colocar aquela mantinha de bidim ou alguma coisa de pano, eu não coloco mais aquilo, eu coloco pedacinhos de isopor. Você pega o isopor e tritura ele em pedacinhos e coloca no fundo. Por que isso? Porque a patinha de urso, gente, a raizinha dela é muito sensível. Um dos maiores problemas de perda dessa planta é o encharcamento de sua raiz. Muitas vezes você até nem deixa o substrato encharcado, mas ela é muito sensível à umidade, essa planta. Então, se você colocar esse isopor no fundo, isso vai evitar que as raizinhas dela fiquem em ambiente úmido por muito tempo. Então, isso vai melhorar muito sua planta. Eu tive bastante êxito fazendo isso aqui. Luminosidade. Bem, eu uso a patinha de urso a meia sombra, gente. Ela pega, às vezes, um pouquinho de sol pela manhã. Coisinha muito pouca. Ela não pega muito sol, essa minha. É meia sombra. E ela me deu esse bom resultado. Quando eu coloquei, já fiz experiência com patinhas de urso ao sol, eu não obtive bom resultado. Sol quente não deu certo para ela. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra. Essa aqui é cultivada interior. Eu cultivo ela dentro de casa, próximo a uma janela. É um lugar bem iluminado. Vejam como ela está legalzinha. Ela não está amarelando, ela não está estiolando. Ela está muito bem. Claro, eu tenho aquele isoporzinho que eu falei lá no fundo. E agora eu vou mostrar o resultado de uma que não tem isopor no fundo, gente. Só que, claro, essa aqui ela fica em um ambiente onde ela pega mais umidade. Porque essa aqui ela é cultivada junto com as outras plantas. E como eu rego as outras de mangueira, às vezes respinga algum pouco de água nela. Então vejam como ela está feia. Ela não está bonita, essa planta. Depois que eu terminar o vídeo, eu vou estar passando ela com outro vaso, colocando isopor no fundo, que eu não tenho nesse aqui. Então vejam como faz diferença, às vezes, nos pequenos detalhes desses. A rega da sua patinha de urso. Então essa planta, a gente deve ser bem controlada a rega dela. Porque como eu falei, um dos maiores índices de perda dessa planta é por excesso de umidade em suas raízes. Então o que você deve fazer, colocar esse material que eu falei no fundo do vaso, esse isopor e controlar as regas. Só voltar a regar quando ela estiver completamente seco o substrato dela. Cuidar bastante isso, porque essa planta é muito importante a parte da rega dela. Não devemos deixar nunca a raiz dela ficar encharcada. Bem, então esse foi o vídeo sobre a patinha de urso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo vídeo. E aí O que é isso?